e a gente não vê o retorno desses serviços. Esse é o grande problema. Cinco meses, aliás, é mais ou menos o que você trabalha aí só para conseguir pagar imposto no nosso país, viu? Aí o resto você fica com o dinheiro para você. Resto do ano. Agora, quatro e dez. Vamos em frente aqui com o RIC Notícias Opinião para falar agora da Câmara de Vereadores de São Mateus do Sul, que fica na região sul aqui do nosso estado. A Câmara não cumpriu um prazo de 24 horas dado pela Justiça Eleitoral para declarar a perda de mandato do vereador Gessiel Ferreira Franco, do União Brasil. O parlamentar foi condenado por violência doméstica. O juiz eleitoral Ricardo Piovesani foi quem deu a ordem. O magistrado informou a produção da RIC TV que formalizou, por volta das 13h50 da tarde, um pedido para que o estado nomeie uma pessoa para cumprir a decisão de perda de mandato. O corpo jurídico da Câmara de Vereadores justificou, dizendo que está seguindo a lei orgânica do município e o regimento interno da Casa de Leis. Segundo a instituição, após o recebimento do processo, o vereador tem três dias úteis para a manifestação, prazo que termina hoje. Ou seja, só a partir da semana que vem que a Casa irá decidir se afasta ou não o vereador. Por outro lado, o juiz Ricardo Piovesani assegura que os prazos que a Câmara descumprir são inconstitucionais diante de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Paraná, pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Após o pedido para que o estado nomeie um representante legal para retirar o mandato do vereador Gessiel Ferreira Franco, a Câmara de Vereadores informou que divulgaria uma nota até às três horas da tarde. Nós acho que, inclusive, nós acabamos de receber essa nota que acabei de ser acionada aqui pela nossa equipe de produção. A nota da Câmara de Vereadores, o advogado da Câmara de São Mateus do Sul, afirmou aí que na segunda-feira, às duas horas da tarde, a mesa diretora deve se reunir e decidir, então, pela perda do mandato, conforme a decisão da Justiça Eleitoral. Segundo o advogado da Câmara de Vereadores, eles estão seguindo todos os trâmites regimentais previstos acerca aí dessa questão e tão logo será publicada a cassação do mandato, a perda do mandato e também os procedimentos necessários a serem cumpridos. Essa nota, então, que chega agora para a nossa equipe, que informa que segunda-feira deveremos ter alguma atitude sendo tomada por parte da Câmara de Vereadores, lá da cidade de São Mateus do Sul, que fica na região sul aqui do nosso estado, e aí a gente está falando de um vereador acusado de violência doméstica, só queria lembrar também, viu, Mar, que na segunda-feira completamos 17 anos de Lei Maria da Penha. Olha só, Manu, eu não vou nem entrar na minúcia jurídica, isso aí cabe ao judiciário, contagem de prazo, né, tem essa discussão aí, a defesa vai falar uma coisa, a Câmara vai falar outra, o judiciário está falando outra, é uma questão jurídica. A questão moral é vergonhosa, se o vereador fosse sério, pediria, pediria o seu afastamento, até quem sabe renunciaria ao mandato. Se ele foi condenado, não estamos falando aqui de um suspeito, estamos falando de alguém condenado. Segundo o judiciário, houve provas suficientes para dizer que ele agrediu uma mulher. Então ele não tem condições de assumir um cargo tão importante como esse. Não sei se ele se defende dizendo outra coisa, não tenho uma aversão do vereador, né, Manu, mas se o judiciário o condenou, o pressuposto é que ele não tem mais condições, pelo menos segundo o judiciário, de exercer um cargo de representação popular. Então deveria ele pedir afastamento, até para cuidar melhor, quem sabe, da própria defesa, ou usar o seu tempo ali para tentar convencer o judiciário do contrário. Mas no período em que ele está em discussão jurídica, se bateu ou não na mulher, e mais do que isso, se foi realmente condenado, como parece que é o caso, ele não tem mais condições de representar nada. Mas deve ser tão bom o negócio, Manu, que fica se agarrando no último recurso e tentando mais dois dias, três dias, quatro dias, coisas da política brasileira. É, a gente segue acompanhando, né, esse caso. Na segunda-feira, então, a Câmara de Vereadores deve tomar uma decisão, contrariando aí as limitações que tinham sido impostas pela Justiça. Claro, qualquer novidade aí a gente vai trazendo para você, aqui ao longo do jornalismo da Jovem Pan News. Agora, quatro e quinze, vamos em frente.